Oi pessoal, tudo bom? Bom minha gente, eu gravei pra vocês o vídeo de despedindo das maquiagens que eu tinha tirado e aí nesse vídeo eu fiquei explicando porque que eu tinha tanta maquiagem falando sobre as maquiagens que eu tenho vencidas, enfim, eu falei muita coisa e eu acho que não ficou legal, não gostei do vídeo então eu vou fazer diferente não vou mostrar pra vocês essas maquiagens que eu tirei tirei e pronto, saíram e vem no vídeo de hoje mostrar pra vocês uma necessaire básica que eu montei aqui não tá nem cheia, ainda cabe coisa aqui dentro mas que com produtos que eu precisaria só disso aqui pra me maquiar e pra tudo assim vou mostrar pra vocês bom gente, nessa necessaire eu coloquei a base da Avon Ultramatte porque é minha base favorita eu não gosto de base com muita cobertura essa daqui tem uma cobertura leve então é do jeito que eu gosto, é a base que eu mais uso então por isso que eu coloquei ela coloquei de corretivo o da Natura Aquarela porque aí quando eu quero uma cobertura é com o corretivo que eu faço a correção esse daqui, a minha base é na cor amêndoa o corretivo é na cor claro 20 coloquei um pó, esse daqui é o da Natura Aquarela o meu também é o mais claro, acho que é a Claro 20 também o nome da cor, ele vem com a esponjinha coloquei um blush que é o meu favorito da Natura dos que tem, né, hoje em dia porque tem alguns da Natura antigos que não tem mais na revista uma máscara de cílios da Avon essa daqui é uma muito boa que eu adoro coloquei uma palitinha de sombras da Ruby Rose que é boa e bem baratinho coloquei um lápis de sobrancelhas esse daqui tá no toquinho que é o meu da Natura castanho, claro, eu acho a cor um lápis preto um lápis bege e duas opções de lápis colorido se você gostar se você não gostar de coisa colorida fica nesse aqui que já tá bom um apontador esse daqui é da Avon caiu o palitinho dele quatro batões que também são os batões que eu escolheria esse daqui é o pétala da Avon da linha Nude esse daqui é o Marsala da linha Faces que é um batom mais escuro mas é embala, é confortável esse daqui que é um rosa que é o Perfect Pink também da Natura Faces e um batonzão vermelho que é o Power Stay da Avon mas que, claro, pode ser qualquer um outro vermelho se você gostar mas eu botei esse daqui porque ele é de longa duração então eu acho que é legal e eu vou fazer com vocês hoje a maquiagem com esses produtos usando coisas que só com isso aqui eu me viraria super bem e que eu acho que dá pra você também fazer suas maquiagens só com isso aqui ninguém precisa ter muita maquiagem pra conseguir fazer uma maquiagem e se sentir bem se sentir bonita beleza? então vamos lá eu peguei ainda alguns pincéis pra dar de exemplo aqui pra vocês que eu compraria no caso se eu não tivesse nenhum primeiro na verdade é a esponja eu compraria essa esponjinha aqui da Marissa Ad porque eu acho que é o acabamento que ele deixa na maquiagem é maravilhoso então pra aplicar base pra aplicar pó é uma boa opção pra pincel de base eu gosto do dual fiber esse aqui é um recente que eu comprei da Macrylan A38 eu gosto de pincel de dual fiber porque ele deixa um acabamento mais natural mas tem também os tipo kabuki eu trouxe três exemplos você pode escolher um o que você mais gostar esse daqui é menorzinho da Natura esse daqui é maior é da Pink Gloss esse daqui é da Real Techniques mas tem da Macrylan tem da Ruby Rose tem de várias marcas aqui eu não tenho então esses aqui são os três que eu tenho que pra mostrar de exemplo mesmo um pincel de pó eu trouxe esse daqui da Ruby Rose que é o F25 ele nem é pequenininho demais nem é grandão demais então é um pincel um tamanho bom pra aplicar pó o que eu tô usando agora que tá até sujinho aqui é esse daqui da Pink Gloss que é do kitzinho rosa que eu comprei deles então ó meu pincel de base meu pincel de pó de blush você pode comprar um desse tradicional que esse daqui é da Ruby Rose é o F40 mas também pode comprar um assim que é um pouco tem um formato diferente mas são basicamente o mesmo tamanho e aí pros olhos eu botei um pincel de esfumar grande esse daqui é da Macrylan é o A11 esse daqui dá pra esfumar esse daqui é um pincel muito bom pra esfumar eu acho que ele dá um acabamento muito bonito na maquiagem gosto ah, botei esse daqui de corretivo também da Macrylan ele é o W106 pincel para corretivo daí coloquei um pincel chanfrado também da Macrylan que dá pra você fazer detalhe abaixo do olho dá pra fazer delineado dá pra preencher a sobrancelha coloquei esse aqui pequenininho que não tem número não tem nada só tem o nome Macrylan que ele é meio na diagonal mas ele é fofinho dá pra aplicar sombra dá pra esfumar o côncavo esse daqui também da Macrylan que é o M906 que é pra aplicar sombra e esse daqui que é da Ruby Rose é da Ruby Rose é o E32 que ele é de aplicar sombra só que ele é um pouquinho menor e de extra eu coloquei esse daqui que eu comprei recentemente também e que eu tô gostando muito que é o A29 da Macrylan ele dá pra você é... aplicar pó aqui abaixo do olho dá pra você aplicar blush dá pra você aplicar iluminador dá pra você fazer contorno dá pra fazer muita coisa com ele então é um pincel meio que coringa e eu acabei colocando aqui também porque eu gostei muito dele vou colocar aqui a base no doce da mão venho com um pincelzinho com um dual fiber venho com o corretivo vou me descer a esponja e fazer o acabamento aqui na área do corretivo vou vir com o pó da aquarela com a esponjinha vou aplicar aqui abaixo do olho com o lápis de sobrancelhas esse daqui é da Natura o da avó também tem a escovinha então vou pentear as sobrancelhas com a escovinha que tem no lápis vou preencher com essa sombra clarinha ela é um beige opaco eu vou passar aqui abaixo da sobrancelha e aí eu vou vir com essa daqui que é um tom mais marrom rosado vou aplicar no côncavo com esse tom aqui que é um clarinho cintilante e eu vou passar aqui eu vou passar aqui no cantinho interno do olho com um pincel pequenininho com esse tom aqui que é meio que um marrom rosado com cintilância eu vou vir com o mesmo pincel e vou aplicar aqui na pálpebra com o lápis preto eu vou fazer um delineado eu vou fazer um delineado rente aos cílios vou dar mais um esfumadinho aqui só pra deixar o acabamento mais bonito que eu não esfumei depois que eu vim com a sobra cintilante venho com o lápis azul colorido vou fazer um traço aqui rente a linha d'água na linha d'água vou passar o lápis bege para a máscara de cílios agora eu venho com o pincel de pó tirou todo esse excesso de pó que caiu que caiu não, né? que eu deixei aqui venho com o blush esse é o rosa 69 da Natura com um pincelzinho pequeno e por último o batom esse daqui é o pétala d'água deixei aqui do lado algumas coisas que eu separei que eu não coloquei que eu não acho que são essenciais pra mim mas pode ser que seja pra você um primer de maquiagem como eu tava com minha pele hidratada com protetor solar tudo certinho eu não vejo necessidade de aplicar primer mas se você quiser que sua maquiagem tenha uma maior fixação se você tem uns poros muito dilatados pra deixar tudo mais uniforme é uma boa pedida bronzer eu não acho pra mim extremamente necessário mas eu tô gostando muito desse daqui da Avon que eu comprei recentemente ele dá um tonzinho bronzeado de saúde e deixa com um glow bem bonito como eu mostrei pra vocês no último vídeo de maquiagem que eu fiz que foi da maquiagem da Bruna Carla pois então eu usei ele eu acho que fica muito bonito na pele mas também não é uma coisa que eu acho essencial e de iluminador eu também não acho essencial mas aí eu trouxe essa sombra que é a Beige Diva da Eudora que tanto dá pra você usar como sombra como também como iluminador vou até passar um pouquinho eu não acho essencial não é uma coisa que eu tenho o hábito de usar no dia a dia eu uso mais aqui em vídeo mas é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão usando muito e que gostam muito então com o mesmo pincelzinho do blush eu venho aqui ó passo só um pouquinho dela ela é bem potente é uma sombra muito, muito linda e claro que pode ser qualquer uma nesse tom ou um iluminadorzinho pequeno desses mais baratinhos da Ruby Rose fica aí da sua preferência e também se você gosta uma coisa que eu não coloquei aqui porque eu não acho que é essencial mas é uma coisa que eu tô gostando muito de usar ultimamente que é um gloss esse daqui é o BT Tint da Bruna Tavares ele além de deixar uma corzinha no lábio ele traz uma boa hidratação pro lábio então é um produto que eu gosto muito então um gloss pra complementar mas também não acho que é uma coisa essencial se você gosta mais de gloss e gosta menos de batom você tem duas cores de glosses vamos dizer você variar mas enfim gente o principal a principal mensagem que eu quero passar aqui pra vocês é que você não precisa ter muita maquiagem é muito legal assistir esses vídeos de tu pelas maquiagens eu gosto muito pra ver o que é que a pessoa gosta o que é que a pessoa não gosta se vai tirar porque é que tá tirando mas ninguém precisa de ter 10 bases 5 máscaras de cílios tá certo você pode ter uma por vez se você gostou de uma uma resenha que eu fiz alguma coisa que é legal esse pó aqui é muito bom então quando você for comprar o próximo aí você compra um desse ou se você quiser ter duas opções tudo bem não tem problema mas não precisa ficar desesperado louco porque não tem um tantão de maquiagem eu tenho muita maquiagem por causa do canal se não fosse com certeza eu não teria tudo isso é isso gente eu queria dizer que dá pra você fazer uma maquiagem bonita com pouca coisa tá bom então foi isso o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa um like aqui pra mim se ainda não for inscrito se inscreva aqui no canal um beijão e até o próximo vídeo